Confesso que não superei, leva um tempo pra desapegar Coração ainda está se curando, não sei se ele vai exportar Sei que essa fase vai passar, mas por enquanto vou sofrer Pra encontrar uma saída Sei que esse ciclo vai virar, ainda vou te esquecer E te arrancar da minha vida Se bater carência, ou sinal de recaída Vou tomar uma dose de vergonha misturada com uma bebida Se bater carência, ou sinal de recaída Vou tomar uma dose de vergonha misturada com uma bebida Traz uma vida, uma pele, uma foto daquela mulher pra mim, rapaz Sei que essa fase vai passar, mas por enquanto vou sofrer Pra encontrar uma saída Sei que esse ciclo vai virar, ainda vou te esquecer E te arrancar da minha vida Se bater carência, ou sinal de recaída Vou tomar uma dose de vergonha misturada com uma bebida Se bater carência, ou sinal de recaída Vou tomar uma dose de vergonha misturada com uma bebida Nada liberou Vou tomar uma dose de vergonha misturada com uma bebida Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti